Let's get glam, 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 let's get glam Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer uma coisa que eu nunca tinha feito no canal pra vocês, um vídeo de comprinhas E sinto informar que eu acho que vai ficar um pouquinho grande porque tem muita coisa acumulada Assim, eu gosto de comprar, adoro comprar Então, aqui gente, eu acho que tem coisa de, sei lá, 3, 4 meses acumulados Às vezes até mais, às vezes tem coisa mais antiga Mas é porque à medida que eu fui procurando as coisas pra me poder trazer aqui pro quarto Pra me organizar o que eu ia gravar Eu fui achando coisa bacana, falei, olha que legal, vou mostrar isso Aí acabou que deu mais coisa do que eu imaginava Então, vamos começar? Pra gente não ficar muito atrasada, certo? Vamos começar então Por uma compra muito bacana que eu fiz no site passarela.com.br Não sei se vocês conhecem É um site que vende sapato, roupa Eu nunca comprei roupa lá, eu compro só sapato lá E eu adoro o site, eu comprei diversas vezes no site E gente, eu sou louca com sapato Então, teve uma promoção, belo dia Teve uma promoção que você comprava 3 sapatos E aí ficava 150 reais no carrinho Ou seja, a partir de 3 pares, cada um saia 50, certo? Vamos embora lá Gente, eu usei, às vezes tá surto, vocês não reparam, tá bom? Então, eu comprei Essa rasteirinha Adoro rasteirinha assim Ela foi 50 reais Bom Essa bota Curtinha Que também foi 50 reais, tá bom? Ela é O coturninho Ela é de xadrezinho por dentro Super bacana, né? Outra bota Esse dia eu tava nas botas, gente Porque, ó Não é todo dia que a gente acha uma bota de 50 reais, não é? E bonita Então Tem Essa preta Essa Ela vai até Metade da canela, assim Um pouco pra cima Linda, né, gente? 50 reais Todas são da Moon City, tá bom? A marca E Esta Também 50 reais Essa vai até No joelho, mais ou menos Ela é de zíper Tem essas cidadinhas E essa aqui Não sei se tá dando pra ver na cor Mas acho que sim, né? Essa é café Uma marronzinha bem escuro Ou seja, gente Essa ainda compra Foi 200 reais 200 reais Quatro sapatos Gente, é muito barato, né? Ainda mais três botas Desse jeito E as botas são ótimas, tá? São 50 reais Mas Super ótima a qualidade delas Vamos lá O que mais? Próximo Ah, vou mostrar duas coisas que eu amei Eu comprei Na Traz pra mim Violeta.com Pronto 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 O que eu não souber O preço aqui agora pra vocês Eu vou colocar Vou procurar e vou colocar na descrição, ok? É Eu comprei Esta Paleta De Pós Olha que coisa mais linda Tem do pó mais escuro Até o pó mais claro Pra quem não sabe Eu fiz um curso profissional De maquiagem E eu vou começar a mexer com isso agora Então Eu acho interessante Ter uma paleta de pó Pra ter muitas cores E pra fazer contorno Essas coisas Mas assim A gente hoje em dia nem usa tanto pó Pra fazer na maquiagem, né? Mas eu achei bacana E foi muito barato Se eu não me engano Cada paletinha dessa Foi 54 reais Acho que foi isso mesmo Chegou super rápido Tudo certinho Amei E Essa paleta de corretivos Da Miss Rosé Ambas são da Miss Rosé Tá bom? É Olha que bacana Essa paletinha de corretivos Já dei uma ousada Em algumas cores Gente É ótimo Inclusive a Letícia de Paula Que indicou essa paleta No Insta dela E eu Comprei Aqui ó Falou que era boa Bora lá Mais alguma coisa Ok Vou mostrar uma coisa em bobinha Que eu comprei na farmácia Aqui perto de casa Mas que Pra quem Faz maquiagem Muita maquiagem Não só pra fora Mas em você também É bacana Primer da Vult Eu acho que esse primer Foi uns 40 reais E eu acho que Eu não vou saber O preço dele Então Vale É assim Acho que tem que Pesquisar Mas Ele é bem baratinho E Isso aqui gente Olha que fofura Isso é um Esquisador de maquiagem Da Charmin Ele foi 12 reais Gente 12 reais Olha Que coisa mais baratinha Vamos lá Eu vi uma menina Agora esqueci o nome dela Gente Desapegando De placas De carimbo Na No grupo Esmaltes e outras coisas Que é um grupo que a gente tem De Blogueiras de esmalte Lá no facebook E eu vi ela desapegando De umas placas Muito baratinhas Se eu não me engano Paga 80 reais Foi Ó Não Essa foi 40 reais Essa placa Da DRK Nails Ó DRK Nails É a DRK Temos em Laced E ela Tem diversos Desenhos Não sei se vocês virem aí Essa eu ainda não usei E comprei Acho que foi 60 reais esse kit Gente Foi Tipo Todas As plaquinhas Estão assim Todas Com plástico Azul ainda Que ela não tinha usado É o kit Rosa clarinho Da Poem Esse kit novo É uns 90 reais Tipo Gente Ela Vendeu de 60 Zero Foi muito barato Eu só usei essa plaquinha Aqui até agora De Foguinho Inclusive eu gravei o vídeo Com a Neart Que ela Depois eu posto É Foi 60 reais Amo carimbo Então vamos aproveitar Que a gente tá nos carimbos E mostrar Duas plaquinhas Que eu comprei No Aliexpress Essa Que é cheia De desenho É A COI 003 Coloca o link aqui Acho que foi uns 5 reais Cada uma Tá Ela é cheia De rendinha E essa Que é a COI 007 Eu ainda não usei Ainda tá com o plásticozinho Também tem um monte de rendinha Eu gosto de desenho de rendinha Comprei Acho que foi 5 reais Cada uma Tá Se eu não me engano Vou colocar na descrição O que mais? Outra coisa de Aliexpress Tá na moda agora Carimbinho transparente Ó Ele é super fofinho Tá vendo? Por que? Que é ótimo Ele ser todo transparente Desse jeito Porque na hora que você For carimbar Você faz isso E dá pra você ver Aonde você está carimbando Dá pra localizar O desenho na unha Por isso que é bacana E ele vem com esse raspadorzinho Transparente Eu não gosto de raspador assim Tá gente? Geralmente eu costumo raspar Sabe aqueles cartãozinhos Que a gente compra chip Da Tim Da Oi Sei lá E aí Você destaca o chip E fica aquele cartãozinho Ele é mais molinho Né? Eu gosto de raspar com aquilo Fica a dica O que mais? Ai Uma compra maravilhosa Que eu fiz na loja Meu vício Ela é de esmaltes Gente É muito esmalte Vou mostrar mais ou menos Aqui tá? Gente Os esmaltes Color Club Que geralmente são 20 reais Estavam 4 Tipo Fiz uma festa, né? A louca Comprei muito esmalte Ó Esse aqui é o Natural's Way E o Mamba Mais O Take Me To Your Chateau White Cactus Fondue For Two Opa Esse é o nome, gente Não vou saber qual que é O que mais? Este é o Bur Red E o On The Rocks O que mais? Esse aqui é um azulzinho Brilhoso Esse aqui chama Williamsburg E esse chama The Hoptal Super famoso Esse esmalte Ele é lindo Maravilhoso Depois eu faço Na arte com ele É Esse é o By Design E esse é o Catch Walk Ó Branco Super famoso Que é maravilhoso Cobre com uma camadinha French Tip E o Killer Curves Gente, é muito esmalte Mas eu sou louca A louca do esmalte Inclusive eu tô devendo pra vocês Segunda parte Do Meus vídeos de coleção de esmalte Né? Vou fazer Calma, o que eu vou fazer? Pure District E Coral Cascade Dois rosinhas Dois rosinhas Que eu fiz manual art Inclusive usando eles E não deu certo Não vai dar pra mostrar É Wicker Park E o Endless E Redi 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 Gipsy E o Twiggy E aí eu aproveitei Que tava muito barato Comprei um milhão de esmalte E Peguei E comprei este Esmalte Esse esmalte era sand de consumo Tá gente? Tinha muito tempo que eu criei ele Pra quem não sabe Esse aqui é o Ai 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 Como que é o nome, gente? Ah I like to mouth it Da Bourjois Ele é lindo Sand Muito lindo Depois eu mostro pra vocês O que mais? Ai gente T-Blocks T-Blocks Se for pra me mostrar Tudo que eu já comprei Na T-Blocks É coisa de mais seis meses Então eu não mostro os batons Mas assim Eu tô postando vídeos de batons Por aí Uma hora eu mostro todos Mas eu tenho muitos, tá? Da Bruna Tavares Eu amo os batons dela E uma coisa que eu comprei Que eu achei legal mostrar pra vocês Porque vale muito a pena É este Higienizador de pincéis Gente, isso é muito prático Você borrifa na toalha Assim um pouquinho Passa o pincelzinho lá Ele limpa na hora E seca na hora É muito, muito bom Pra quem é maquiador, né? Vale muito a pena São cinco pincelzinhos São todos muito fofinhos Muito fofinhos Eles Eu comprei no Wish Sabe? O app Wish É muito bacana, viu gente? Eu comprei isso aqui pra me testar Tipo assim Ai, mas será que vai chegar? Será que vai chegar tudo ok? Comprei isso pra testar Chegou tudo ok Tudo perfeito Aí eu já até fiz mais comprinhas Quando chegar de novo eu mostro Mas olha que bacana Pincelzinhos Acho que foi Acho que foi Uns dez reais Esses cinco pincéis Gente, muito barato, né? E outra coisa Não é da T-Blocks Este Os pincéis Pausa pra feminices Pausa 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 Pra feminices Bruna Tavares Para Maria Margarida Ai, gente Eu tirei foto Eu pretendo resenhar, tá? Mas eles agora Não vão mostrar separados Estão sujinhos Estão precisando lavar Gente Coisa mais linda Esses pincéis São maravilhosos Depois eu vou fazer um vídeo Sozinho Só pra eles Porque eles merecem, tá? O que mais, gente? Tá acabando Eu prometo Mary Kay É Eu pedi a minha consultora A minha consultora é a Laura Tá aqui O número dela Uberlândia, Minas Gerais Quem quiser comprar a Mary Kay Compete da Laura, ok? Eu pedi a minha consultora Eu fiz um consórcio De 600 reais Ou seja Eu fui dois consórcios Eu paguei 100 reais por mês O consórcio de 50 reais É Eu Aí eu peguei Com esses 600 reais De consórcio O kit Time Wise Da Mary Kay Que eu vou fazer resenha Mesmo dele Preciso fazer resenha desse kit Pra vocês Comprei Quatro bases Mates Vamos lá Eu comprei, ó A Ivory 5 A Bronze 5 A Beige 5 E a Beige 7 Elas Eu comprei Eu tô comprando Bases Pra maquiar, né, gente? Por isso que eu comprei Quatro tons Bem diferentes Um do outro E comprei O meu novo Amorzinho Inclusive eu tô usando Lá agora, ó Delineado em gel Da Mary Kay Pensa Num delineador Perfeito Eu apanhei o primeiro dia Que eu usei Mas agora Que eu aprendi Tá só Amor Amo Amo Delineado em gel Bom Mac Vamos lá O que eu comprei Na Mac Esses dias Foi Uma Studio Fix NC25 NC25 Que é a minha cor Essa é a base De alta cobertura Da MAC Comprei o Bump A base Foi R$121,00, tá bom? O Bump Foi R$39,90 Foi R$39,90 O Rubio Meu sonho de consumo Sempre quis esse batom É o vermelho poderoso Da MAC Acho que é R$76,00 cada E Esse esmalte lindo Ó Mais esmalte Gente Que chama Quick Million Ele é um escândalo de lindo Acho que ele foi Uns R$40,00 também Inclusive Eu esqueci de contar Que esse kit foi R$235,00 E Esse higienizador Foi uns R$40,00 Vou confirmar, tá? É Voltando Outra coisa que eu comprei Mais sapato Gente Ai, sou uma louca O sapato, gente Sapato e maquiagem Pra mim Eu não tenho Eu não tenho maturidade Pra comprar essas coisas Não tenho Olha que lindo, gente É da Zats Uma bota Outra bota Outra bota Da Zats Eu comprei no site Zatini Pra quem não sabe É um Uma submarca Da Netshoes Olha que lindo Veio Essa sacola Pra guardar ela Super bacana Essa que eu não usei ainda, gente Tá Novinha E ela é uma Over Denim Caramelo Daquelas Que aperta na perna E fica apertadinha Porque eu já tenho uma preta Que fica larguinha E aí eu tava louca Querendo uma apertadinha Assim Detalhe Ela foi Apenas R$159 Reais Muito barata, né Gente Detalhe que Essas coisas Eu compro e divido Porque eu sou a louca Das prestações Divido um monte de vezes Por isso que eu compro Essas coisas, tá Porque eu sou daquelas Ah, eu prefiro comprar Tudo que eu quero Esse mês parcelado Do que comprar uma coisa E esperar o mês que vem Pra comprar outra Sabe É meio doida A lógica Mas funciona assim Agora vamos Para minhas comprinhas Desses dias Chegou Toda essa semana Foi compras Que eu fiz Depois que eu fiz Meu curso de maquiagem Profissional Que eu percebi Que eu precisava Tipo Precisava dessas coisas Então Vamos começar Por Essa caixinha Tá até nas caixinhas Como é recente Eu guardei essa caixinha Pra mostrar no vídeo Gente Que gracinha que eu sou Essa compra Veio da loja Dengos de Mulher Lá do Instagram E ela ficou No total Com o frete R$107 Tá bom É um Duraline Da Inglot Esse produtinho Gente É Must Have Ele parece Um silicone Eu só sei Que ele É um O diluidor Daquele Delineador Da Inglot Maravilhoso Só não comprei Porque o meu Da Marquette É muito novinho E eu fiquei assim Pra que dois Delineadores Né Depois eu vou Comprar Ele é diluidor De delineador Mas ele dilui Qualquer coisa Dilui corretivo Dilui sombra E tudo que coloca ele Vira a prova d'água Muito interessante Né E aí A fofa Ele foi R$85 Tá Os R$27 Os R$20 Alguma coisa Foi de frete E Ela me mandou Um embrelize De brinde Um sachezinho Eu acho Eu acho Isso aqui Mágica É aquele Negocinho Que você Passa E some Na hora Olheira Tô super Interessada Em usar ele Pra ver De qual É isso aqui Vamos lá Segunda caixa Que chegou Essa semana Veio Lá da arco-íris Cosméticos Essa compra total Foi R$184 Eu não sei O valor Separado Das coisas Tá bom Lá no site Vocês vão ver Foi Inclusive Esqueci de pegar ali Tá Mas Vamos lá Dois Potencializadores Da Bittarra O preto E o nude O branco Tá esgotado No site Eu comprei Com a revendedora Daqui de Irlandia Ela chama Ana Júlia Vou deixar o contato Dela aqui Comprei o branco Com ela Foi R$20 Cada um desses Que lá no site Acho que foi R$19 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 Uma coisa assim Foi R$20 Com ela E Eu esqueci de pegar Mas é o desse aqui Branquinho Tá bom Não vou pegar agora Porque vai atrasar Tudo aqui O que mais Gente Asas de borboleta Bittarra É porque aqui em Irlandia É muito difícil Achar a Bittarra Então E como Arco-íris tem Acima de R$150 Frete a grátis Eu preferi Comprar as coisas Lá Com cartão Porque Ana Júlia Só vende à vista Prefiri comprar as coisas Lá com cartão E Dividir Então Eu comprei tudo lá É o Asa de borboleta 228 Ouro 3D O 107 Que é o dourado Pérola É O 34 Que é o violeta Blitter O 82 Que é o gold Sam Stone Lindos eles E Essa paleta Linda Da Catherine Hill Que é muito profissional Muito boa Muito pigmentada Recomendar a todos Essa paleta Ela É uns R$90 E vale muito a pena Ter ela Ó Ó Ó Ó Vamos lá Esse pretinho Gente eu tô só encostando Ó Eu tô com dó Tô com dó De poder Relar o dedinho aqui Vamos lá Essa azulzinha aqui Olha isso gente Eu tô só Olha aqui Eu tô fazendo isso aqui ó Tá vendo Que escândalo Que essa paleta é Vale muito a pena Ai gente Como que a gente A blogueira Fica com dó De Relar o dedinho Na sombra né É porque por enquanto Eu tô comprando É por isso Quem sabe um dia Se eu chegar lá A ponta de receber né Dá certo Eu vou por fora E eles foram Fotos Me mandaram Um esmaltezinho De brinde Tá até no saquinho ainda Gente eu deixei do jeitinho Que chegou Pra mostrar pra vocês Me mandaram Esse esmalte Dourado Que é o Eita Não tem nome gente Esse aqui Ele é da Kiss New York Legal Super bonita E Terceira caixa Da semana Que eu até postei No meu Insta Mas agora Vou mostrar em detalhes É a caixa Da mais vaidosa O total dessa compra Foi 207 reais 207 reais Nossa Peraí Daqui a pouco Eu me sujo aqui Porque eu tô com o dedinho Tudo sujo de sombra Mais vaidosa Obrigada pela compra Foi um espelho Que foi 27 reais Tô até com a notinha Aqui gente Mas Vai demorar demais Eu mostrar Gente olha que coisa Mais linda Esse espelho Nossa gente Daqui a pouco eu mostro Como é que tá sendo As gambiadas Minha filmagem Coisa horrorosa Olha Lindo esse espelho Eu comprei ele Eu queria dourado A princípio Porque eu prefiro dourado Mas ele combina mais Com o meu fundo Isso aqui é para os nossos vídeos De make Super feliz Meu espelho Também Esse espelho provincial O que mais que eu comprei Minha mais vaidosa Uma placa de nox Com espátula Isso aqui é para misturar base Tá gente Pra quem não sabe Isso aqui é coisa De minhas maquiagens Uma esponjinha Da Essa não tem marca Deixa eu ver O que dá O preço aqui gente Ó Vamos lá Ver o preço Ó Esponjinha Vamos aí Esponja de gota R$3,90 Placa inox Placa em espátula inox R$24,90 O espelho R$27,90 O que mais É Macrylan Comprei dois Pufizinhos Daqueles Que quando a gente Vai fazer maquiagem Gente Ai Acho tão fofo Gente Coloca o dedinho assim Ó Para não encostar No rosto da cliente Para não estragar O que você já fez Baben Dois Foi Que da gente Ou R$5,90 R$5,90 Os dois Gente É muito barato Né Que mais Eita Cola Do Cola de A melhor cola do mundo Ela foi R$69,90 Foi o mais caro Da minha caixinha Que mais Comprei Cinco batons Líquidos Metalizados Da mais vaidosa Que são essas Lindezas Aqui Ó Opa É o Nostalgia O Volúpia O Euforia O Feitiço E o Malícia Que é essa lindeza Que eu estou usando hoje Para gravar Lindo Gente Cada batom desse custa R$12,90 E eles são Maravilhosos Muito bom mesmo Depois eu vou fazer resenha Tá Só teve um que eu achei mais ralinho Mas aí depois eu mostro para vocês E Num vídeo enorme De comprinhas A única coisa que eu ganhei Ganhei gente Hoje eu fui no workshop Da MAC Lá na loja Loft 111 Daqui de Uberlândia E Tinha Presentinhos Para a gente lá Foi com a Representante da MAC No Brasil Acho que o nome dela é Jackie E tinha Serinha Para entrar E tal Olha que fofura Vou mostrar Vou mostrar Que é muito fofo Biscoitinhos Em forma de batom Da MAC Biscoitinhos Lindo, né? Enfim Vamos ao interesse O que eu ganhei 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 Um Lápis Cajal Da MAC É o É escrito aqui Steel Point Ele é meio brilhosinho Ó Vamos ver E Coisa que eu mais amo No mundo, gente Foi o que me deixou mais Feliz da vida Foi o meu batom E não foi Bubiu Que eu já tinha comprado Ainda bem, né? Que era tudo que eu queria Um batonzinho Rosa Famoso Da MAC Adivinhou qual que é? Vamos lá Candy Nyun Gente, eu não sei falar Nunes batom Candy Nyun Nyun É o rosa Lindo Rosando Da MAC Bom, gente É isso Nossa, mas foi tanta coisa, né? Gente Prometo que eu não vou deixar Mais acumular Com as minhas Não vou deixar Vou fazer Se eu continuar Compradeira, né? Que agora eu pretendo Juntar dinheiro Pra não parar de gravar Com o celular E comprar uma câmera Pra mim Mas Se eu continuar Compradeira Eu vou Prometo que eu Não vou deixar Acumulada esse tanto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se eu tiver Eu vou Na hora de editar Eu vou ver O que é que tá faltando aqui O que é que falta de preço Eu vou olhar tudo E vou falar pra vocês Deixo lá no blog O valor Deixo o link das lojas Tudo Bacaninha Pra vocês Saberem onde eu comprei Se vocês quiserem Comprar também, tá bom? Muito obrigada Por continuarem assistindo Até agora E eu peço pra vocês Para darem um like Neste vídeo Pois ajuda muito Na divulgação do canal E Que vocês se inscrevam Pra poder continuar Acompanhando as loucuras Da Judo Arte Ok? Muito obrigada mesmo Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau